Hoje nós vamos fazer esse momento especial, que é o pão da paz. O que é o pão da paz? É um pão muito simples, com poucos ingredientes, na verdade é um pão fácil, é um pão barato, por isso que ele é pão da paz, porque ele vai ajudar as pessoas, então qualquer um pode fazer, nos lugares pobres pode ser feito, e também o pão da paz, porque nós vamos fazer juntos esse pão. E Jesus disse em João 6, versículo 48, eu sou o pão da vida, Jesus é o pão da vida, e o pão da paz é Jesus, só quando nós experimentamos Jesus, é que nós podemos ter paz, a única forma de nós termos paz, é conhecendo e experimentando a Jesus, e nós vamos refletir em cada elemento desse pão, e nós vamos fazer juntos. Todo mundo vai vir aqui pegar alguma coisa aqui na frente, pode vir aqui todo mundo pegar alguma coisa aqui, só pegar o elemento, isso, pega, olha mais ou menos o que quer, não abre, porque pode entornar, pode levá-la para seu lugar, na hora que eu pedir você vai trazer, tudo bem gente? Então tá bom, a irmã vai ficar aqui, para me ajudar, tá irmã? Agora, quem está com o trigo, que são esses potes cheios, pode trazer o trigo e jogar aqui dentro para mim. Só o trigo, é os potes cheios, tá? Tem um quilo de trigo nessa receita, e o trigo representa para nós, a palavra de Deus. O que está escrito em Mateus 4,4? Vocês podem falar comigo, acompanhando ali? Vamos lá, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o trigo desse pão da paz, representa para nós, que Jesus é o pão da vida, e esse pão nós experimentamos como? Através da palavra de Deus, Jesus é a palavra encarnada. Agora, quem aí está com fermento? Você vai trazer, 20 gramas de fermento, e o fermento, vai representar para nós, o amor. Fermento representa o amor. Por que que eu coloquei o fermento, representa o amor, sabe por quê? Porque o amor do mundo, ele começa grande, e ele vai diminuindo. Já viram isso? O amor vai diminuindo, mas o amor de Deus, não. O amor de Deus, ele vai aumentando. Tem que ir misturando o tempo todo, porque o fermento tem que ficar igual. Senão ele fica só no cantinho, do pão. Tá? E aí é o seguinte, o amor, ele tem que crescer na nossa vida. O amor, ele tem que aumentar. E a palavra de Deus diz o quê? Em Gálatas 5, 9, vamos falar? Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Ou seja, se num lugar tiver talvez uma coisa ruim, e aquilo começar a fermentar, aquilo quando você vai ver, contamina, todo mundo. Mas também aquilo que é bom, o amor de Deus principalmente. Ele tem que vir na nossa vida, e encher o nosso coração. E esse fermento, ele é para crescer. Se não tiver fermento, não cresce. O pão da vida precisa ter, o amor, o amor de Deus que cresce. Quem aí está com o sal? Eu acho que é o que tem menos coisa dentro. Isso. Uma colher rasa de sal. O sal, é o testemunho. O sal, ele tem que ter nesse pão, para poder conservar, para puxar o sabor dele, né? É pouquinho sal, mas é o suficiente, para dar aquele sabor diferente. E isso é o testemunho, na vida cristã. Nós temos que ter testemunho de vida. O que a Bíblia diz sobre o testemunho? Em Mateus 5, versículo 13, vamos falar? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, nós temos que ter o testemunho. E o pão da paz, para você comer ele bem, feliz, tem que haver testemunho. A coisa mais triste que tem, é quando você está em um lugar, em uma festa, você olha para a pessoa, você acha que a pessoa está sendo falsa, e aí aquele pão já não tem graça mais, a festa não tem graça, mas o pão da paz não, há amor, há testemunho, há palavra de Deus. Quem aí está com açúcar? Açúcar? Isso. Tem que ter açúcar. E aí, queridos, duas colheres bem cheias de açúcar, tá bom? Por quê? Para dar alegria, para dar aquele sabor gostoso, e o açúcar representa alegria, aquilo que é doce, que dá prazer na nossa vida. Então, também tem o açúcar. E o que é que a Bíblia vai falar para nós, sobre alegria? Lá no Salmo 100, versículo 2, vamos falar? Servir ao Senhor com alegria, apresentar e vojante dele com cântico. Então, esse pão tem esses ingredientes, vocês viram que nós misturamos primeiro os ingredientes? Agora, nós vamos acrescentar, a manteiga. Quem está com a manteiga? Pode vir com a manteiga, irmão. Isso. Duas colheres bem cheias, pode pegar com... Está ótimo. A manteiga, ela pela sua maciez, ela representa a mansidão. E na vida cristã, nós temos que ter essa, essa coisa boa que a manteiga tem. Muitas vezes, a pessoa que é mansa, ela tem que saber escorregar um pouquinho, que nem a manteiga, né? Para poder não brigar com as pessoas. E às vezes, nós precisamos dessa mansidão. O que a Bíblia diz sobre mansidão? Lá em Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, esse pão precisa da manteiga. Ela também vai dar essa liga, nessa massa, e ela vai trazer para a nossa meia mansidão. E quem aí está com os ovos? Pode trazer para nós. Dois ovos. O ovo representa a virtude. Por que coloquei virtude, queridos? Porque o ovo, ele tem um poder de ser vida, né? E ele vai fazer a massa crescer. Pode colocar. Ele vai fazer a massa crescer, né? Vai dar aquele sabor também gostoso, a proteína, né? Para aquela massa. É a virtude, né? Que vai trazer uma vitamina especial para essa massa. E na nossa vida cristã, nós precisamos também, no pão da vida, dessa virtude sobre nós. Agora, só falta a água, que é o fervor. E o fervor, na vida do crente, é o quê? A vida de oração, vida de, né? Na presença do Senhor, uma vida fervorosa. E aí nós vamos colocar meio litro de água, enquanto ela começa a misturar, bem aos poucos. Por que aos poucos? O fervor do cristão, não pode ser de uma vez só. A pessoa ter fervor um dia só. Ser um crente fervoroso só no dia da festa, no dia que a igreja está cheia, não. O seu fervor tem que ser constante. E na nossa vida precisamos, deste fervor, sempre acrescentando aos poucos. O que a Bíblia diz em Romanos 12, 11, sobre o fervor? No zelo, não sejais remissos. Sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. E aí nós estamos maçando, esse pão, depois que colocou a água quente, vai colocando aos poucos, a gente vai ter o trabalho de, sovar. O que é sovar? Trabalhar. E na nossa vida, tudo que nós sonhamos, tudo que nós queremos, é necessário o trabalho. E esse trabalho agora, que a irmã vai ter, de colocar a mão na massa, e de apertar essa massa, sentir ela, é o que muitas vezes, nós precisamos na nossa vida. De lutar, de enfrentar. E assim, Deus nos dá, o pão da paz. O que é esse trabalho? O Salmo 128 diz, versículo 2, do trabalho das tuas mãos, comerás, feliz serás, e tudo dirá, bem, o trabalho. O pão da paz, ele vem, através, do nosso trabalho. A irmã está amassando aqui, a massa, né, está sovando a massa, só que nós vamos fazer isso também. Eu quero que, enquanto você põe a mão na massa, você pense sobre o pão, o pão da vida, pense sobre os seus sonhos, pense sobre as suas necessidades, pense que Jesus é aquele que te sustenta, aquele que te dá o pão, de cada dia, mas também é aquele que te, cuida da sua vida. Então, enquanto a irmã, vai amassando aqui, todo mundo vai lavar as mãos, com álcool gel, a irmã vai levar para vocês, e vocês vão se preparar, para receber essa massa. Por que nós vamos fazer isso? Isso tem um sentido em nossa vida. Um sentido, de que nós temos que colocar a mão na massa, e a igreja, juntos, nós vamos trabalhar. A irmã está batendo no pão aqui, e tem muitas vezes na nossa vida, nós temos que levar uma sovada dessa sim. Temos que levar uma sovada, para Jesus fazer nós crescer. A massa que não é bem amassada, ela não cresce. Muitas vezes, nós temos que levar uma sovada de Jesus, ser bem amassados. Ele tem que bater na massa. E eu vou falar uma coisa para você, o cristão, é igual massa de pão. A vida cristã, é igual massa de pão. Quanto mais você apanha, mais você cresce. E às vezes, Jesus quer fazer isso com a gente. Você está apanhando? Está sendo sovado? Jesus vai fazer você crescer. Creia nisso, no nome de Jesus. Depois que você trabalhou, você pode fazer o quê? Pode descansar. E o descansar, é ter paciência. Depois que nós amassarmos essa massa, bem amassada, trabalhar bastante, nós vamos ter o momento do, descanso. Isso aí, é a paciência. Ok? Que nós precisamos ter também, para descansar. O que a Bíblia diz sobre paciência? Lá em Romanos 15, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentido, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E aí tem que ter, também, essa paciência. A massa vai descansar, queridos, agora. Depois, nós vamos, os irmãos quiserem esperar, tá? Vamos comer, hoje ainda, esse pão. Conta a benção, diz-se quantas são, recebidas da divina mão, vem dizer-lás, todas de uma vez, pois verás surpreso, quanto Deus já fez. Vocês viram como que a massa cresceu? Não foi? A massa cresceu. E depois do descanso, vem o quê? Vai ao forno. Já pode assar o pão, né? Depois descansou 30 minutos, na verdade, se vocês forem fazer em casa, pode deixar uma hora ou duas descansando o pão, tá? Aqui é porque, se vocês quiserem experimentar ele depois, é o tempo que nós podemos gastar. É o assar, é o fogo. Levar ao forno, né? E você tem que deixar ele ali, assando. E a vida de oração, é esse fogo, que acende em nosso coração, né? Esse fervor em nosso coração. O que a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 12? Regozija-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. É o fogo do Espírito Santo em nossa vida, através de uma vida de oração. Alguém consegue adivinhar o que vem depois? Depois que assou, você vai fazer o quê? Agora é comer. E comer significa o quê? Significa compartilhar. Nós vamos dividir o pão entre os irmãos. O que é isso? A Bíblia diz em Atos 2, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria, e singeleza de coração. Vamos orar nesse momento? Eu quero que você pense, eu quero que você pense, antes da gente comer, antes da gente beber, pense agora, o que é o pão para você? O que é a água para você? Quantas vezes você já comeu um pão, talvez não lembrou de agradecer? Quantas vezes você já bebeu uma água, e não lembrou de agradecer? E quando a gente fica sem, que a gente valoriza? Lembrando que isso não é santa ceia, tá? Isso não é santa ceia, por favor, tá? Eu preciso deixar isso bem claro, porque tem igreja aí, fazendo santa ceia de pão e água, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um culto de gratidão, que representa a vida, que Deus nos dá, que Ele nos dá pão, nos dá água, nos dá tudo que a gente precisa, não é mesmo? Se você tiver pão, a gente tem água, você tem tudo, então, e aí, é um culto de gratidão, vamos orar em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos colocar nas Tuas mãos agora, a nossa vida, nós queremos que Jesus é a água da vida, e Jesus é o pão da vida, sem Ti, Pai nós não podemos viver, e é de Ti que nós precisamos do sustento, do alimento, da virtude, do poder, que o Senhor é esse pão, é esse sustento que nós precisamos, e assim como nós vamos comer deste pão agora, nós vamos pensar em Jesus, nós também te agradecemos, porque o Senhor, é o pão, e é a água, da vida, Glória a Deus, ega as Suas mãos aos céus, comece a agradecer o Senhor, pelas bênçãos na Sua vida, meu Deus, muito obrigado Senhor, muito obrigado meu Deus, porque sem Jesus, nós não somos nada, sem Ti, Pai nós não podemos nada, meu Pai, nós precisamos de Ti, muito obrigado Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, nos dê um coração grato, um coração agradecido, nos perdoa Pai, amado nossos pecados, nossa murmuração, nos perdoa Pai, e nos ensina a Senhor, a ser um coração agradecido a Ti, nos dê gratidão meu Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado, nós oramos, em nome de Jesus, Amém? Amém, os irmãos podem se sentar, nós vamos partir o pão, para você provar o pão, que você maçou, agradecemos a presença de todos,